Mas agora eu vou ao vivo direto pra Campina Grande falar com o repórter Rafael Gonçalves Na cidade de São Bento, um homicídio foi registrado Rafael vai trazer agora o que aconteceu e qual a motivação do crime Boa noite meu querido Rafa Jumar, muito boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha A polícia civil lá da cidade de São Bento ainda segue investigando esse crime Para saber qual teria sido a motivação Mas o que a polícia apurou até então é que um homem em uma moto Perseguiu a vítima que estava em uma motocicleta pelo centro A vítima foi identificada como Francisco Gomes da Silva de 38 anos O Francisco estava em uma motocicleta quando ia fazendo um retorno no centro da cidade de São Bento Foi surpreendido pelos disparos efetuados por um homem que estava em uma moto Honda Bruins O caso segue investigação A polícia já coleta as imagens do circuito de câmeras para localizar o suspeito Apenas um homem agiu, perseguiu e atirou contra a vítima O caso que está em investigação é uma investigação realizada pelo delegado Anderson Lá da região de Monteiro e a investigação também deve montar o quebra-cabeças Com as imagens que já foram recolhidas Que a polícia já tem em mãos E agora ouvindo também testemunhas A vida pregressa do homem ainda está sendo levantada pela polícia Para saber qual teria sido alguma correlação com o caso E a polícia com as imagens de circuito Deve nos próximos dias já trazer uma resposta para a sociedade Acerca desse homicídio Juma, ok, obrigado Rafael pelas informações Aí direto de Campina Grande Aliás, um abraço a toda a nossa audiência aí em Campina Grande e região